Música 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 Olá! Olá! Como está a dona Isabel? Está tudo bem? Não, não, é só a Isabel Eu sou a Isabel, desculpa, é só por despeito Sim, mas não vais mal Ok, posso hidratar então a Isabel? Sim! Ok, como está? Estou bem, obrigada, e tu? Estou bem, estou aqui na quarentena, com os filhos, com a família E a Isabel, como está? Eu vou andando Eu tive um ABC, tu já sabes Já sei, já me contaram isto, mas está melhorando Sim, exatamente E então, primeiro, o que eu disse Ou, pois, amarei Seu orgulho para mim, muito obrigado Não sei o que dizer, sinceramente Nunca me aconteceu na minha vida uma coisa destas Agradeço imenso O que é que eu posso dizer? Muito obrigado Muito obrigado Mas agora está melhorando? Como está? Como tem sido? A pouco e pouco Aos poucos, ok Está a fazer exercícios? Sim Está a falar e tudo? Não posso fazer mais nada Ainda bem Mas eu gosto muito e sabia Muito obrigado Muito obrigado Não sabíamos Fico sinceramente muito feliz por saber E por Isabel a dizer o meu nome Não tenho palavras para descrever isso Muito bem Eu também É o tamanho É o tamanho É o tamanho É o tamanho Igualmente Para si e para a sua família toda Tá? Obrigada Um prazer Tchau 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 Beijinhos Beijinhos a todos Tchau Tchau Tchau